E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui para desfazer uma certa confusão que algumas pessoas estão fazendo em relação aos meus livros sobre a história do Guarujá. Vou mostrar aqui para vocês. São três livros. Esses dois fazem parte de uma coleção à história do Guarujá. Tem o volume 1 e eu lancei agora, em agosto, o volume 2. O volume 1 tem mais a estrutura urbana do Guarujá, a história da estrutura urbana. Então, aqui a gente trata sobre educação, sobre o transporte, sobre o grande hotel e dezenas de outros assuntos. São 27 capítulos. Nesse aqui, que eu lancei em agosto, o volume 2, além de também contar sobre estruturas urbanas, nós falamos da história de 28 famílias. Então, eu conto, em capítulos separados, a história das famílias. São 28 que entraram nesse volume aqui. E é aí que vem a confusão. Por quê? Eu estou também lançando este livro. 130 personalidades da história de Guarujá nos últimos 130 anos. Ou seja, 1893 até 2023. Nós colocamos aqui 130 histórias individuais. São personalidades. Cada uma tem a sua história contada aqui de forma individual. São mini-biografias dessas pessoas. Então, são homens e mulheres. São profissionais. São pessoas populares. São aristocratas. São políticos. Médicos. São donos de restaurantes. Tem todo mundo que foi compondo aqui no Guarujá essa sociedade ao longo de 130 anos. É claro. Muita gente vai sentir falta de algumas pessoas aqui. Em algumas delas, nós não conseguimos encontrar as informações. Ou os familiares não tiveram tempo de nos atender com as informações necessárias. Então, ficará para outras publicações o aumento do número de biografias. Certamente, o título vai ter que mudar, né? Sempre. Já não serão 130. Então, este livro vai ser lançado em outubro. Segunda quinzena de outubro, este livro vai ser lançado. Então, aqui estão as histórias das pessoas. E neste aqui, como eu já disse, estão as histórias das famílias. São coisas totalmente diferentes, tá bom? Então, quem já comprou o volume 1, compre o volume 2, porque isso aqui é uma coleção. Já estou preparando o volume 3, que deve sair até junho. São mais histórias do Guarujá e mais histórias de outras duas ou três dezenas de famílias. Quero ver se a gente completa 50 famílias já com dois volumes, né? O 2 e o 3, tá bom? E este livro, então, sai agora em outubro. Vocês todos serão convidados para a noite de lançamento, tá bom? E era isso. Então, vejam bem. São três livros, beleza? É isso aí. Fiquem todos com Deus. Uma boa tarde. É isso aí. Tchau. 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 Obrigado.